Então vamos dar início então a nossa sessão. Boa tarde para vocês que nos acompanham presencialmente, quem nos acompanha de forma online. Damos as boas-vindas a todos nessa sessão especial em homenagem ao Dia do Estudante e aos 70 anos da União Estadual dos Estudantes de Goiás, proposta pela vereadora Ava Santiago. E para presidir a mesa dessa sessão especial, nós convidamos a vereadora Ava Santiago. Por favor. Convidamos também para compor a mesa o senhor Wellington Bessa, secretário municipal de Educação, neste ato representando o excelentíssimo prefeito de Goiânia, senhor Rogério Cruz. vice-reitora da Universidade Federal de Goiás, senhora Sandra Mara Matias Chaves. Também convidamos para compor a mesa o vereador Mauro Rubem. chamamos a diretora executiva de Movimentos Sociais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, UBS, a senhora Nair Marisa Silva de Rezende. convidamos também a excelentíssima senhora Leda Borges, deputada estadual, para compor a mesa, caso já tenha chegado, por gentileza. e quero registrar também a presença de forma virtual da presidente da UNE, senhora Bruna Brelaz. Obrigada a todos que nos acompanham. Bom, convidamos para... anunciamos, no caso, a palavra da presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa tarde, todas e todos. Sobre a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão em homenagem ao Dia do Estudante e aos 70 anos da União Estadual dos Estudantes de Goiás. Convido a todos, para a imposição de respeito, nos coloquemos de pé para ouvir a execução do hino nacional. Convido a união firme, Música 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 Obrigada. Bom, antes que a nossa presidente fale, né, que é a propositora dessa sessão especial, no pronunciamento dela, a gente convida, por gentileza, a presidente da UNE, a senhora Bruna, Bruna, desculpe, Brelas, que está de forma remota. E fala conosco nesse momento a respeito desse evento, né, do dia do estudante e dos 70 anos da UNE Goiás. Música Solene, queria deixar minha saudação de muita felicidade à UNE Goiás, aos seus 70 anos. Nós sabemos a importância dessa entidade nas construções de lutas em defesa a dois estudantes do Goiás, mas também dois estudantes do Brasil. Assim, se comemora os 70 anos da UE Goiás, nós comemoramos 84 anos de lutas da União Nacional dos Estudantes. Então, estamos fazendo aí aniversário juntas, né, nesse processo importante de mobilização estudantil. Sem dúvidas, essas entidades são primordiais para a história do povo brasileiro e se confundem com a história do nosso país. Na defesa da democracia, na defesa das políticas públicas para a juventude, na defesa do nosso povo e, acima de tudo, na defesa da educação. Nós acreditamos que esta pauta, o processo de debate educacional, um processo de garantia de qualidade no ensino, principalmente ensino superior, precisam ser debates frequentes em todos os espaços, sejam eles institucionais, nas universidades, ou seja, em qualquer espaço desse país nós queremos debater educação. Então, deixo a minha saudação inicial e digo que nós teremos muitos desafios, muitos desafios importantes a caminhar daqui para frente, principalmente no processo de defesa da universidade e da universidade pública. Nós não aceitaremos a volta da elitização da universidade. Nós não aceitaremos a não permanência dos estudantes mais pobres, negros e negras, indígenas, da garantia do seu acesso ao ensino superior. Não existe mais espaço para isso. Hoje o povo é quem sustenta a universidade. É o povo, portanto, que quer ver seu filho e sua filha entrando no ensino superior. E cabe, obviamente, a luta da União Nacional dos Estudantes e da União Estadual dos Estudantes de Goiás, neste processo, neste caminho importante, da defesa da defesa da democracia e da defesa da educação. Então, deixo-me a saudação com muita felicidade, mas também com a certeza que esta revolta que segue nas nossas blusas e carregar essas blusas requer uma responsabilidade muito grande. Sabemos que a gente será uma de frente no processo de garantia da defesa da educação. Deixo-me a saudação também a presidenta da UE Goiás, Thais Falom, dizer que contem com a União Nacional dos Estudantes para a gente poder defender a educação no nosso país. A gente faz, geralmente, presencialmente, os congressos da União em Goiânia e ficamos muito felizes de ser recebidos sempre em Goiás, de braços abertos, em debates tão intensos que os estudantes fazem. O Congresso da União tem participação de mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil e Goiás, geralmente, temos recebido nesse último período para debater educação e debater o Brasil. Então, deixo-me a saudação, um abraço a todos e a todas que estão juntas e juntos para defender o Brasil, os estudantes e a educação. Um abraço para vocês. Obrigada pela sua participação, Bruna Brelas, presidente da UNE, aqui nessa sessão especial de homenagem ao Dia do Estudante e aos 70 anos da União Estadual dos Estudantes de Goiás. Agora sim, a gente convida a vereadora Ava Santiago, propositora dessa sessão especial, para fazer seu pronunciamento. Oi, gente. Já cumprimentei a todas vocês. Antes de continuar, eu quero frisar a presença do meu colega, parceiro de lutas, o vereador Marlon, que acabou de chegar e já compõe mesa conosco. Cumprimentar com muito carinho e efusividade essa mesa aqui posta, porque é preciso que a gente compreenda a relevância desse momento histórico e o quanto é simbólico que esta câmara, que essas cadeiras, que esta mesa estejam ocupadas por vocês, por nós. É uma resposta prática, é uma resposta factual a toda a horda de obscurantismo, de retrocesso e de ataques que eventualmente possam surgir nessa casa. Então, eu cumprimento que nos acompanha remotamente a presidenta da UNE, a senhora, senhorita Bruna. Cumprimento com muito carinho o meu amigo, vereador dessa casa e agora secretário de Educação, Bessa, que nesse ato representa o prefeito Rogério Cruz. Cumprimento assim, de forma apaixonada, a nossa vice-reitora e próxima reitora da nossa gloriosa Universidade Federal de Goiás, professora Sandra Mara, a minha querida amiga parlamentar, que ombreia comigo várias lutas lá na Assembleia Legislativa, a deputada Leda Borges e a diretora executiva dos movimentos sociais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, a Naimariza. É assim, né? Ok. Gente, eu quero muito ouvir a Thais, que vai falar em nome dos homenageados. Quero, eu vou quebrar um pouco o protocolo, foi quebrando protocolos que eu cheguei até essa casa, então eu vou fazer um pouco diferente do que a gente costuma ver aqui nas sessões especiais. Vou abrir para que os colegas da mesa façam algumas considerações rápidas. Mas eu quero dizer do momento que a gente vive e por que foi tão urgente que essa sessão se fizesse uma realidade. A Thais falou comigo sobre a importância de homenagear os 70 anos da União Estadual dos Estudantes no Dia dos Estudantes, na Semana da Juventude. E vem chegando aqui no plenário meu amigo, vereador Mauro Rubem, junto comigo, autor da Frente Ampla, aqui nessa casa, vereador, por favor, à mesa, dizer que estamos agora sob forte ataque. Como diz um dos filmes que a gente mais consumiu nos últimos anos, o Bacurau, a gente está sendo atacado. E nesse cenário de forte ataque, em que não só as instituições estão ruindo por dentro, como os parlamentos municipais, os parlamentos estaduais, assim como o Congresso Nacional, estão sendo duramente ocupados por aqueles que fizeram a opção nefasta de negociar valores, princípios e, no final das contas, de negociar o que a gente imaginava que era o mais inegociável dos valores e bens, que é a vida dos brasileiros, nesse momento é preciso lembrar qual é o papel da União Estadual dos Estudantes, qual é o papel da União Nacional dos Estudantes, porque não é quando nós estamos em tempos de bonança que nós nos recordamos daqueles que foram para as trincheiras, daqueles que abriram mão da própria segurança, daqueles que colocaram a própria vida em risco. São em momentos como esse que a gente está vivendo que vem à memória para trazer esperança o papel da União Estadual dos Estudantes. Eu me recordo que quando cheguei em Goiás, ainda estudante do ensino médio da escola pública, eu olhava para a Universidade Federal de Goiás e achava que era um sonho, professora Sandra. Achava eu que, e assim como eu, várias pessoas que estão aqui, uma mulher da periferia, sempre vinda da escola pública, sem parente importante, seria difícil ocupar a Universidade. Mas eu consegui ocupar a Universidade e, desde então, muito mais pessoas parecidas comigo estão nas fileiras da Universidade. A Bruna fez uma fala aqui, a professora, a presidenta da Uni, dizendo que nós não vamos permitir que elitizem novamente a Universidade, porque eu não acho que seja algo a ser celebrado que eu conte para as pessoas que eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar em uma Universidade pública. Não acho que é algo a ser celebrado que histórias como essa voltem a acontecer com frequência. Eu sou a primeira, eu sou a única, eu sou o único. Não, não deve ser contado o acesso à Universidade como sorte, como mérito, como raridade, como exceção. Sabemos que não é. Não é. Para isso que, mais do que nunca, homenagear a União Estadual dos Estudantes significa dizer qual o recado que nós estamos dando para o Brasil. Qual é a mensagem que nós queremos que os cidadãos goianienses recebam dessa casa? É de que nós não aceitaremos o ataque à ciência. Nós não aceitaremos o que estão fazendo com a Universidade Federal de Goiás. Corte brutal nos orçamentos. A gente vai lá para conversar com a professora Sandra Mara, a gente vai lá para conversar com a professora Edivar, e é desesperador, como diz o Frevo, lá do Pernambuco, é de fazer chorar. É de fazer chorar o que estão fazendo com as universidades. Por quê? Porque não nos querem aqui. Porque não querem alguém que vem da Universidade Pública numa cadeira de vereadora. Porque não querem vocês sentados aí. Porque disseram a vida inteira que esse não é o nosso lugar. E quando a gente começou a chegar, as estruturas que nós fomos movendo lentamente se enrijeceram para nos expulsar daqui, para nos expulsar das fileiras da Universidade. E eles perderam o pudor, meus amigos. Perderam o pudor, Dereck. Perderam o pudor, Matheus. Eles falam isso descaradamente. A Universidade tem que ser para poucos. Como é que pode um ministro da Educação dizer isso? Porque é isso que eles pensam, é isso que eles querem e é para isso que eles trabalham. Mas como hoje eu estou dada a metáforas, vereador Mauro Rubem, eu vou fazer mais uma agora com o futebol. Deixou chegar, já era. Já era. Nós não vamos permitir que os inimigos dos estudantes que estão temporariamente ocupando os espaços de poder se perpetuem e desmontem tudo aquilo pelo qual lutou a OEE nos seus 70 anos. Não vamos. Ainda que os próximos anos sejam muito mais difíceis, duros, do que os últimos. Nós estamos dispostos a isso. E não vamos arregar, não vamos arredar o pé. Quantas vezes forem necessárias, deputada Leda? Quantas vezes forem necessárias, Gilvane? Nós diremos na tribuna, na rua, na frente dos tanques velhos e enfumaçados do Exército. Nós não vamos sair daqui. Nós chegamos aqui e daqui a gente não se retira. Não importa quanto isso custe. Não importa o tamanho do desgaste. Para isso é preciso a gente se recompor com a nossa história e não permitir que um momento como esse passe desapercebido. Eles estão dizendo, professora Sandra, que não é importante e é por isso que o investimento em pesquisa na Universidade Federal de Goiás caiu vertiginosamente. É por isso que a nossa gloriosa UFG, que exportou daqui cientistas para o mundo inteiro, vários cientistas da UFG envolvidos em pesquisa de vacina que salvam vidas, eles estão dizendo que a gente não é prioridade. ouvi aqui, nessa mesma tribuna, a professora Edivar quase chorou, dizendo que a Federal estava para fechar, para fechar as portas. Porque eles preferem as portas das universidades fechadas do que as universidades abertas e ocupadas por mulheres, por periféricos, por pretos, por pobres. Eles não querem isso. É por isso que é urgente homenagear o E. É por isso que é urgente que a União Estadual dos Estudantes, com seus gloriosos 70 anos, ocupe as fileiras dessa casa. Para que eles saibam que nós conhecemos a nossa história, que nós sabemos todos os passos que nós demos até aqui. E eu finalizo com a última citação de hoje, inevitavelmente, citando os Racionais. Evangelho segundo os Racionais, capítulo 4, versículo 3. Não importa o quão armados eles estejam, minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. É por isso, e só por isso, que as portas do Parlamento Goianiense estarão escancaradas exatamente em cada lugar em que eles querem que as portas do poder se fechem para nós. Vida longa à União Estadual dos Estudantes, que venham mais 70 anos na luta pela garantia de direitos e de acesso à universidade pública. Obrigada, vereadora. Quero registrar aqui a presença, agradecer também o vereador Mauro Rubem, que chegou logo após eu ter chamado o senhor. Que bom que o senhor pôde comparecer. E o vereador Marlon também, que também está compondo a mesa nesta tarde. Convidamos Thais Falone Bernardes, presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás, para falar em nome dos homenageados. Por favor. Oi, gente. Bom, é sempre um desafio falar depois da vereadora Ava, mas é também muito satisfatório, porque é sinal de que estamos sempre nos mesmos espaços. Isso já aconteceu algumas vezes, de eu ter de falar depois dela ou de eu ter de falar antes dela, mas é sinal de que é um mandato aberto para a construção das políticas públicas, além da juventude, mas também na nossa principal bandeira, que é a educação. Assim, começo, saudando essa mesa, na pessoa da presidente dessa solenidade, vereadora Ava Santiago. Também agradecer a presença da deputada Leda Borges, que sempre construiu um mandato em defesa da juventude e também do direito dos estudantes, que é a porta-voz da União Estadual dos Estudantes de Goiás, lá na Assembleia Legislativa, que não arredou sequer um dia o pé da briga e da luta pelo direito dos estudantes ali dentro daquela casa, que é uma casa também muito difícil, principalmente se tratando das minorias e das mulheres e das políticas públicas para a juventude. Quero saudar também o vereador Marlon, que se tornou um amigo, um parceiro. Já estamos construindo várias agendas em conjunto, fez uma audiência pública recentemente aqui, gigantesca, que nos proporcionou mais uma vez um olhar para essa comunidade tão sofrida que a comunidade LGBT que sempre precisa do nosso apoio. Também agradecer o secretário Tué L. Tombeza, que sempre esteve à disposição também da OEE. Além disso, assinou a nossa plataforma eleitoral no período da eleição e construiu várias agendas. E hoje faz um ótimo exercício ali de gestão na Secretaria de Educação do município. E na pessoa dele também agradecer ao prefeito Rogério Cruz, que sempre foi muito solícito e apto às demandas dos estudantes aqui em Goiânia. Agradecer também o vereador Mauro Rubem, que é o meu amigo de caminhada há muito tempo. Eu costumo contar essa história que em 2013 eu cheguei na Praça Universitária e não tinha ninguém, tinha o Mauro Rubem. A gente estava construindo um ato em defesa da candidatura da presidenta Dilma e ele me entregou uma camiseta e falou vem construir, vem para cá. E eu era praticamente uma pessoa sozinha ali. Então, o Mauro sempre foi um parceiro dos movimentos sociais, um parceiro dos estudantes e das nossas bandeiras aqui dentro dessa casa. Tem feito aí um grande trabalho, mais uma vez, na Câmara Municipal, assim como fez quando deputado. E, por último, não, anteriormente a isso, agradecer a Nair Marisa, que dirige aqui no Estado uma entidade que é parceira da União Estadual dos Estudantes de Goiás e da União Nacional dos Estudantes, que é a UBS, que é a entidade dos secundaristas. Por último, agradecer a Sandra Mara, já dirijo a ela como reitora, que é assim que já tem sido as nossas tratativas e as nossas agendas. Enquanto vice-reitora, já peguei demais no pé do Edivar, que eu falava assim, Edivar, vou ter que ligar para a Sandra Mara, porque você não resolve, é só mulher que resolve, né? Então, nesse sentido, agradecer. A senhora sabe o que já fez por nós, né, Caio? Todo mundo aqui já sabe os desafios que foram essa gestão da OEE, a retomada do espaço físico da OEE só foi, inclusive, possível graças à sua garra ali em querer resolver aquele problema, em querer ajudar os estudantes e fazer com que, de fato, nesses 70 anos de história da OEE, ela tivesse propriedade e domínio sobre as suas terras, sobre a sua propriedade que foi tirada na ditadura militar. Então, isso é graças ao trabalho da senhora, com certeza, serei eternamente grata. E, para iniciar, gente, eu fiz um esboço aqui, porque eu acho que a gente sempre tem que se preparar, mas, além disso, ressaltar as principais, os principais feitos dessa gestão. No dia 11 de agosto de 1951, nascia, aqui, no coração do Brasil, a União Estadual dos Estudantes de Goiás. Entidade que hoje completa 70 anos de uma trajetória que perpassa a vida de milhares de estudantes que, em diversos momentos na história, se organizaram para barrar violações ao Estado Democrático de Direito, forçaram avanços para que todas as pessoas tivessem acesso à educação, direito à cidade através do passe livre estudantil, deputada Leda. A manutenção dos recursos para as universidades e à continuidade dos vestibulares para cursos variados distribuídos no interior através da UEG. Já são sete décadas de uma entidade grandiosa e que formou lideranças importantíssimas para o país. Eu tenho a honra de ser a quinta mulher a liderar esta entidade nesses 70 anos. A UEG sempre foi um espaço fértil para mulheres negras semearem sob a representação estudantil um Estado muito maior, florido e mais resistente. Esta gestão iniciou-se no dia 6 de março de 2020. Estávamos nas ruas antes mesmo da nossa posse em defesa do passe livre estudantil e contra o aumento da tarifa da passagem do transporte coletivo. Na semana seguinte, no dia 13 de março, aconteceu o que nós nunca imaginaríamos, o lockdown. E ele nos colocou para dentro de casa, distante das universidades, dos atos onde organizávamos a resistência e dos passos que nos levavam juntos para muito mais perto de uma sociedade mais justa e equilibrada. Estamos nos encaminhando para o final da gestão e eu tenho a alegria de agradecer as forças políticas que constroem a UE pelo intenso trabalho realizado. É a primeira vez na história em 70 anos que a mesa diretora dessa entidade é composta totalmente por mulheres. Larissa e Cris. Mulheres essas que reorganizaram a luta dos estudantes aqui no Estado. Solucionamos problemas administrativos que se arrastavam por 12 anos e que sem registro cartorial e sem NPJ regular da UE ficávamos impedidos de construir muitas ações. Entregaremos a UE com emendas no valor de 390 mil reais, inclusive obrigada deputada Leda, que garantirá a reforma estrutural de todo o espaço físico da entidade. Retomamos um espaço que esteve por alguns anos subutilizado, realizamos ações sociais que ofertaram a estudantes aparelhos eletrônicos, garantindo assim a permanência na universidade durante todo esse período da pandemia. Utilizamos inclusive a lei para garantir a redução das mensalidades nas universidades privadas durante a pandemia. Também utilizamos do mandato de alguns deputados para que isso virasse um projeto de lei e que isso fosse ofertado em todas as universidades privadas desse Estado. Projeto esse que foi replicado em vários estados desse país. Chegamos a pensar que entregaríamos a gestão de nossas casas, mas nossa compreensão, assim, inclusive, bem dita aqui pela Vera Adorava, sobre o grau de perigo de um governo que matou quase 600 mil pessoas sem um programa real de contenção do vírus e se aproveitando ainda do medo e da ignorância do povo, voltamos às ruas. Com cuidado, mas nós voltamos às ruas. Seguimos as ocupando e incomodando. E assim foi a construção dos últimos quatro atos pelo Fora Bolsonaro aqui no Estado de Goiás. Nossas ações foram notadas pela Procuradoria-Geral da República, me implicando, inclusive, em um processo judicial com base na Lei da Segurança Nacional, por nossas posições em defesa da vida e da ciência. E eu me sinto profundamente realizada por ser parte de um projeto de um Goiás em que conseguimos aliar grupos diversos em prol de um objetivo, a vida e a justiça. A UEE seguirá viva e esperançando. E aí eu trago para vocês um trecho de Paulo Freire, que é um dos mais bonitos que simbolizam para mim esses 70 anos da União Estadual dos Estudantes de Goiás, que é esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. e agradeço assim então a todos os homenageados. Inclusive na pessoa do Giovanni Felipe, como dizia o professor Romualdo, o dinossauro do movimento estudantil. Só são possíveis Giovanni Felipe, porque houveram outros para abrir os caminhos. então é incrível pensar assim que se você não tivesse colocado um tijolinho lá atrás ter assumido essa responsabilidade, hoje não estaríamos vivendo isso aqui. Então, em nome de todos os homenageados, eu te escolho para agradecer por esse momento. E em breve me despeço da presidência da OE com a sensação de poder mais. Mas poder mais apenas porque todos aqui sabemos a importância deste espaço e desta entidade. Seguiremos e nos encontraremos em outros grandes voos. Obrigada. antes de prosseguir com essa sessão especial, eu convido por gentileza o secretário municipal de educação, o senhor Wellington Bessa, que neste ato representa o excelentíssimo prefeito de Goiânia, senhor Rogério Cruz, para falar um pouco aos presentes e aos que nos acompanham virtualmente. muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar de maneira muito especial a vereadora Ava Santiago, minha colega de legislatura, meu também colega Marlon, um grande amigo e um parceiro também de parlamento, doutor Mauro Rubens, também vereador aqui por essa casa. Cumprimentar igualmente também parlamentar doutora Leda Borges, deputada estadual para o nosso querido estado de Goiás. Querer cumprimentar também o meu amigo Michel Magu, secretário executivo da Segov, secretário executivo da CEPLAN também, ex-militante também do movimento estudantil e meu ex-aluno, entre alguns aqui. Querer cumprimentar também a professora Sandra Mara, minha colega de magistério, eu também sou professor universitário assim como a professora Sandra Mara, hoje vice-reitora e futura próxima reitora da Universidade Federal de Goiás. Senhora Nair Marisa, diretora da UBS, Thais Falone, presidente da UEE e gostaria de cumprimentar de maneira muito especial todos os homenageados e homenageadas na tarde dessa quarta-feira. os presentes aqui nessa sessão eu cumprimento nas pessoas da Larissa Rivelli e do Gleison, também meus ex-alunos, da também gloriosa PUC, viu, Ava Santiago? A Ava sempre faz mensagem à gloriosa do FG, eu queria também fazer mensagem à gloriosa PUC, então eu queria cumprimentá-los nos presentes na pessoa dos dois e cumprimentar também os homenageados online, na pessoa do Guilherme, também ex-alunos da nossa PUC, o vulgo Tomate, né, então queria cumprimentá-lo também. Hoje é um dia muito especial, dia dos estudantes na semana da juventude e também dia dos advogados, né, eu que sou professor de direito, ministro aulas desde logo quando formei, formei em 2007, 2008 eu comecei como professor e atualmente desde o ano de 2010 na PUC, tendo coordenado a parte de prática jurídica, trabalho de conclusão de curso, e ali eu tive o prazer de conviver com diversos, né, com milhares de estudantes que vieram a alguns, boa parte desses, a se tornarem advogados, né, e a felicidade minha é imensa em vê-los hoje como profissionais, como cidadãos, tendo contribuído, ainda que minimamente, para a formação desses profissionais, então, alegria muito grande de participar desse evento, onde nós homenageamos os estudantes, onde nós homenageamos também os 70 anos da OEE, né, criada em 1951, alguns anos após a criação também da União Nacional dos Estudantes. Agradeço muito o convite feito pela vereadora Ava, hoje, representando o prefeito Rogério Cruz, e a mensagem que o prefeito Rogério Cruz encaminhou foi um abraço a todos os estudantes, os mais sinceros desejos de muito sucesso a todos. O prefeito Rogério Cruz é o prefeito do social, o prefeito Rogério Cruz tem buscado, dia a dia, levar para todos os cidadãos goianienses um futuro melhor, uma realidade mais justa, mais igual. O prefeito tem trabalhado em prol das pessoas, o prefeito tem trabalhado especialmente em prol da educação. Eu sou prova disso, dada a missão à minha otorgada, ali no final do mês de março, para conduzir a pasta da educação e desde então temos trabalhado diuturnamente para que a gente possa levar a educação a todos os nossos educandos, a todos os nossos estudantes. Então o dia de hoje é um dia muito simbólico, é um dia muito especial, onde nós podemos aí pensar e repensar nos nossos estudantes. Tarefa é essa que na gestão do nosso prefeito Rogério Cruz tem sido feita diariamente. Nós temos pensado dos nossos estudantes dentro das nossas competências e atribuições para levar para essas crianças, para os nossos educandos um futuro melhor. E mudando a realidade dessas crianças, nós mudaremos a realidade das famílias, nós mudaremos a realidade da nossa cidade de Goiânia. Então hoje nós temos andado em cada instituição, temos dialogado com cada professor, com cada profissional da educação, para que a educação em Goiânia seja de fato um marco da nossa gestão do nosso querido prefeito Rogério Cruz. Então nós temos trabalhado para que nós possamos sim alcançar nossos estudantes, nós possamos sim trazer uma formação sólida aos nossos estudantes, nós temos trabalhado muito para que nós tenhamos uma valorização dos nossos profissionais de educação, trabalhando numa formação profissional continuada dos nossos professores, que é um quadro extremamente qualificado. Nós temos um quadro de profissionais de educação em Goiânia extremamente qualificado e nossa missão é continuar a formar, é continuar a qualificar esses profissionais. Então gostaria de cumprimentar mais uma vez todos os estudantes, cumprimentar mais uma vez a OEE, desejar muito sucesso a todos e que por meio da educação aqui em Goiânia nós possamos ser esse instrumento de mudança, nós possamos alcançar cada família por meio da educação, que nós possamos mudar a realidade social da nossa cidade. Essa é a missão e a vontade do nosso prefeito Rogério Cruz. E nós temos absoluta certeza que hoje os nossos 108 mil alunos da rede municipal de ensino serão alcançados por essa efetiva mudança, serão alcançados por essa vontade de trazer uma educação de efetiva qualidade. Então, nossa missão é essa e por isso nós temos trabalhado. Contamos com o apoio do nosso parlamento municipal, dos nossos vereadores, dos nossos deputados, para que possamos alcançar esse objetivo. Alcançando esse objetivo de uma educação de qualidade, aí sim, nós estaremos prestando a melhor homenagem que os nossos estudantes podem receber, que é uma educação de qualidade a todos nossos cidadãos. Agradeço mais uma vez, uma boa tarde, Deus nos abençoe sempre. A vereadora Ava deu um exemplo de que a quebra de protocolos a trouxe a esta casa. Então, a gente vai quebrar um pouquinho mais desses protocolos. Então, a gente vai conceder aqui dois minutos para cada componente da mesa falar rapidamente a respeito da importância desse evento e dar este recado aos estudantes que estão aqui presencialmente e a quem nos acompanha de forma virtual. Primeiramente, eu chamo a excelentíssima senhora Leda Borges, deputada estadual, para dois minutos de fala. Maravilhosa, não é, gente? Manda emenda para a OEE. Manda aqui para o gabinete 19 também. Boa tarde a todos. quero cumprimentar quero cumprimentar a presidente desta sessão, vereador Ava Santiago, minha companheira de trincheiras, no parlamento goianiense e do estado de Goiás e nas nossas pautas sociais e de liberdade de expressão. Quero cumprimentar o secretário de educação, professor Bessa, também vereador licenciado desta casa. Quero cumprimentar o vereador Marlon, que já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos quando fui secretária de Estado cidadã e o vejo agora, vereador, sei da sua competência e da sua missão social nesta casa, nesta cidade. O vereador Mauro Rubem, que defende também, está nas trincheiras da sociedade goiana. Quero cumprimentar a nossa vice-reitora, a nossa reitora, magnífica reitora, professora Sandra Mara. Cumprimento também a Nair Marise, que é da UBS, que é dos secundaristas, também são alunos que têm sofrido muito com acesso à educação e essa questão do retorno às aulas. Cumprimento com muito carinho a presidente da UNE, que falou conosco virtualmente, a Bruna, e a nossa querida Thais Faloni, presidente atual da UEE, que vai alçar outros voos nesta luta de combatividade que ela tem e de esperançar pelos universitários, pelos jovens. E hoje é um dia muito especial. Cumprimento o meu chefe de gabinete, Mateus, que por coincidência é o primeiro-damo, viu, gente? É o namorado da Thais. Bruno, meu companheiro, doutor Murilo, também assessorando o PSD aqui presente. a todos os, toda a diretoria feminina da UEE, nesses 70 anos de comemoração, parabéns, Ava, pela homenagem, mais que justa, por essa solenidade. E o que eu quero dizer apenas é que eu encontrei uma filha de longe e que se tornou de perto, uma filha de anseios, de sonhos, de luta e que levou consigo essa gestão da UEE com muita força, com muita união, com muita transparência. Eu me tornei até jovem quando eu encontro a UEE na pessoa da Thais, eu fui para as ruas com a Thais. Então, às vezes, a juventude nos olha e diz que somos dinossauros, não é, Giovanni? Mas, ou dinossauros, às vezes. Mas, não, a gente, a alma não envelhece, a luta pela justiça social não envelhece, a luta pelo espaço dos jovens não envelhece, a luta pelos direitos humanos não envelhece, a luta pelo direito da mulher e da juventude, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, não envelhece. A nossa alma é leve, só nos basta encontrarmos sonhadores para sonharmos juntos e fazermos do sonho realidade. A UEE tem tudo comigo, estou na trincheira com a UEE, estou nas ruas com a UEE, para o passe livre, para a questão da mensalidade dos alunos universitários, secundaristas também da rede particular e nas emendas. Não adianta amar a UEE, tem que provar que está com a UEE. E estar com a UEE é colocar emenda, é realizar sonhos, é pagar o Tidore com medo de ser investigada como eu. Parabéns! Convido agora a vice-reitora da Universidade Federal de Goiás, a senhora Sandra Mara Matias Chaves. Muito boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme participar dessa solenidade. eu quero cumprimentar a vereadora Ava Santiago e parabenizá-la por este evento, por esta homenagem tão justa. e um prazer estar aqui e compartilhar com todos vocês desse momento. Quero cumprimentar o secretário Elton Bessa, em nome dele, o prefeito Rogério Cruz. Temos tido boas conversas e muitos projetos, prefeitura, UFG, secretaria de Educação Municipal e UFG, é um prazer, secretário. e acho que teremos grandes ações conjuntas pela frente, com certeza. Cumprimentar a deputada Leda Borges, é um prazer também compartilhar esse momento com você, Leda, o vereador Marlon. Quero cumprimentar a Nair Marízia, representante da UBS aqui. Cumprimentar o vereador Mauro Rubem, também parceiro, da grande parceira da UFG. Quero cumprimentar a Bruna, presidente da UNE, que está virtualmente participando desta solenidade. E quero cumprimentar de maneira muitíssima e especial a Thais Faloni, com quem eu tive a oportunidade, juntamente com outros componentes da UEE, de travarmos uma batalha e, ao final, saímos vitoriosos. Eu fico muito feliz por ter participado desta história e de poder contribuir para que a UEE retomasse o seu espaço e para que a gente possa ali construir atividades que venham a contribuir cada vez mais com a defesa da educação no nosso Estado. Então, foi um prazer enorme participar dessa luta e sairmos vitoriosos com a retomada de um espaço que legitimamente pertence à UEE. E eu quero, em meu nome, em nome do professor Edivar, reitor da UFG, que não pôde estar aqui nesse momento, cumprimentar a todos os estudantes pelo Dia do Estudante, cumprimentar especialmente, em nome do Marcos, aqui da Faculdade de Estudantes, da Faculdade de Letras da UFG, cumprimentar a todos os estudantes da UFG, a todos os estudantes da PUC, aos demais estudantes aqui presentes, vou nomear a PUC aqui também, viu, Elton, e dizer que a Universidade Federal de Goiás, ela existe em função dos estudantes. O nosso grande, maior objetivo são os estudantes que fazem desta universidade o que ela é, juntamente com seus professores, com seus servidores técnico-administrativos. Então, no dia de hoje, não é mais do que justa uma homenagem dessa natureza aos estudantes. E uma homenagem, também, extremamente importante, que é comemorar os 70 anos da OER, uma entidade que luta em defesa da educação, em defesa dos direitos humanos, em defesa da qualidade da formação das pessoas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, que é isso que a gente defende. Então, parabéns à OER e deixo aqui a disposição à UFG para nós continuarmos juntos desenvolvendo ações em prol da educação no nosso Estado e no nosso país. E, mais uma vez, conclamar a todos pela luta em defesa desta universidade que, como diz o nosso reitor, é um dos maiores patrimônios ou, se não, o maior patrimônio do povo goiano, uma universidade pública, laica, de qualidade inclusiva, socialmente referenciada, que fez e faz a diferença, que tem feito a diferença no contexto da pandemia. Nossos professores, servidores e estudantes foram para a rua, foram para o enfrentamento da pandemia, seja produzindo EPIs, seja desenvolvendo milhares de testes, seja contribuindo na vacinação, seja desenvolvendo desenvolvendo dezenas de pesquisas, seja desenvolvendo campanhas para aquisição de cestas básicas, de distribuição de cestas básicas, ou seja, a UFG não parou. Não parou no ensino, não parou na pesquisa, não parou na extensão, não parou na inclusão, nós continuamos trabalhando e trabalhando muito, cumprindo o nosso papel e a nossa função social. Então, é esta universidade que nós defendemos, e esta universidade que nós queremos que continue pública, gratuita, inclusiva e cumprindo o seu papel e a sua função social. Muito obrigada por esta oportunidade de participar aqui. Eu comentava com a vereadora Ava agora há pouco, nós temos em Goiás, atualmente, ainda não concretizado, mas por se concretizar, porque a partir de janeiro, com certeza, e eu acredito muito nisso, eu serei nomeada reitora da UFG, porque fui escolhida pela comunidade universitária. E nós temos, eu serei a terceira reitora mulher da Universidade Federal de Goiás, nós já tivemos 13 reitores, dos quais duas mulheres, eu serei a terceira. Nós temos na Universidade Católica de Goiás hoje uma reitora mulher e foi eleita também no Instituto Federal de Goiás uma mulher. Então, isso é histórico, gente. São três mulheres que estarão gerindo três grandes instituições do Estado de Goiás. Então, a gente vai precisar, a gente precisa muito do apoio, especialmente do apoio dos estudantes para continuar na defesa e na luta pela Universidade Pública. Parabéns, UEE, parabéns a todos vocês, estudantes, e muito obrigada, à Ava, por essa oportunidade. Bom, para quem não deu ainda, não passou para a gente o nome, quem chegou vai ser homenageado e não passou para a gente o nome, por gentileza, o Taylon e a Meire estão aqui para confirmar os nomes de vocês para o recebimento do diploma. Convido agora o vereador Mauro Rubem, depois da foto, primeiro a foto, Alô, alô, isso, obrigado. Boa tarde a todas e todos, quero de maneira bem carinhosa e com muita emoção cumprimentar essa mesa em nome da nossa vereadora Ava, vereador Marlon, nossa deputada Leda, secretário Bessa, Nair e a Thais, comentar a direção da UEE nesses 70 anos, juntamente com a Thais, a Cris e a Mônica, não é isso? E no nosso, e todos, jovens, estudantes, lutadores, lutadoras que aqui estão, fazendo a história no momento que o país está passando pela pior situação. O Brasil nunca teve tanto, tantas pessoas com fome, tantas pessoas desempregadas, o Brasil nunca teve tanto saque ao direito do povo brasileiro. Nós vivemos hoje a uma loucura que faz comícios com tanque de guerra. Onde a pessoa, vereadora, ou deputada Leda, termos, vereador Marlon, um presidente que esculhamba o Exército para fazer firula em frente ao Congresso para tentar desviar a atenção dos 600 mil mortos que ele provoca. E é por isso que essa sessão, vereadora Ava, ela tem um significado fundamental, porque com essa juventude não passarão, não passarão. Nós temos clareza de que é necessário, fundamental, que o povo brasileiro, os gestores, secretário Bessa, não alinhem a esse negacionismo, não alinhem a esse grupo que está assaltando o futuro, o presente e o passado do povo brasileiro. Porque é isso que nós vivemos e hoje nós sabemos qual é a responsabilidade de cada homem e cada mulher, de qualquer idade. É superar essa política que destrói tudo, destruindo a nossa universidade e a, me perdoe, reitora Sandra Mara, que acabei não a cumprimentando, parabenizá-la pela eleição e pela esperança que nós temos na continuidade desse projeto. Mas vejam vocês que o papel da UE, se já foi importantíssimo nesses 70 anos, mais importante ainda é nesses próximos que nós estamos vivendo. Porque cabe ao povo brasileiro, à juventude, aos parlamentares, às pessoas que hoje têm consciência do que está acontecendo, a luta permanente para virar esse jogo, para tirar do poder em todas as instâncias, até num condomínio, onde o negacionismo está infiltrado, fazendo com que as pessoas sejam odiadas, odiando umas às outras e criando um ambiente de total caos, que é isso que nós sabemos. Um caos com interesse, um caos com rachadinha, um caos com desvio, um caos com proteção aos seus filhos, que já deveriam todos serem pelo menos afastados dos cargos que estão. Mas, senhoras e senhores, esses são os desafios, com essa esperança, Thais, a próxima direção, que a gente veio aqui, vendo na juventude que tem garra e energia para tudo, como eu tenho o prazer aqui, vereadora Alva, de termos aqui entre nós uma suplente de vereadora, que é a companheira Cris. A juventude que pega todas as causas justas e leva adiante e que, mais uma vez, vai ajudar com todos nós, já grisalhos, já acima de 60, como eu, fazermos as mudanças que nós precisamos, que é acabar com o fascismo, permitir a liberdade das pessoas com educação de qualidade para que esse país nunca mais passe por isso. Vida longa ao E.E. Parabéns, juventude, parabéns, vereadora Alva. Conte conosco. Convido agora o vereador Marlon para dois minutos de fala, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial a deputada Leda Borges, que com certeza foi a última melhor secretária nessa área de assistência social, fez um brilhante trabalho quando assumiu a secretaria. Quero cumprimentar o Mauro Rubem, o vereador Mauro Rubem, o qual tenho muito orgulho de estar ao lado dele, tendo esse mandato junto com o Mauro Rubem, em especial a vereadora Alva. Vereadora Alva, você tem sido uma revelação aqui na Câmara Municipal. tenho muito orgulho de estar ao seu lado, nas pautas, defendendo não só pautas sociais, mas pautas humanitárias que são extremamente importantes e você é importante nessa casa. Seu posicionamento com certeza fará diferença na vida de todos aqui de Goiânia e você representa muito bem todos os estudantes da nossa cidade. Quero cumprimentar também meu parceiro, amigo, secretário Bessa, que pegou um momento muito delicado à Secretaria de Educação e tem feito um trabalho de destaque e com certeza de muito desafio, secretário. Você, a pedido do prefeito Rogério Cruz, tem desempenhado um papel garantindo agora o retorno às aulas de uma maneira o máximo segura, porque sabemos que essa pandemia ela foi diminuída por muitos e você na sua posição de secretário o prefeito sempre respeitou os professores, os alunos e adiantou o máximo que pôde e agora você está garantindo um retorno da melhor forma, da forma mais segura dentro das suas possibilidades. parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Quero também da equipe do secretário, do prefeito, cumprimentar meu amigo Magu, também um grande Magu, líder estudantil, grande parceiro, cumprimentar também a reitora Sandra Mara e a nossa presidente da OEE, Thais. Thais, você fez uma linda homenagem ao nobre Giovanni Felipe, o qual tenho orgulho de dizer que é um amigo, um grande conselheiro e eu tenho certeza que daqui uns tempos você vai estar sendo homenageada como ele também aqui. Hoje, o absurdo e a estupidez virou algo normal em nosso país. Estamos vivendo momentos sombrios o ministro da educação, o vereador Ava, a partir do momento que ele se posiciona dessa forma em dizer que a universidade é para poucos, tem um simbolismo muito grande. Não cabe ao ministro decidir se o melhor para um estudante é uma faculdade ou um curso técnico. Cabe ao ministro dar condições, investimento na educação e garantir que qualquer estudante tenha condições de fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade. E é muito importante esse papel da OEE em se posicionar. Hoje, Thais, e todos da sua equipe, todos os estudantes, vivem um momento muito atípico, muito diferente talvez do momento enquanto o nosso nobre e eterno presidente da OEE, Giovanni Felipe, assumiu. Na época dele, ele lutava por melhores condições na educação. Hoje, vocês estão lutando por vacina. Hoje, não tem nem muito o que se lutar em relação à educação. Novo vereador Mauro Rubem, hoje, precisamos de vacina para poder voltar e é uma grande loucura o que acontece no nosso país. É uma tremenda insanidade. E é que eu digo, o ridículo, o absurdo tem sido normalizado em nosso país. E é por isso que os estudantes e a OEE, que está fazendo agora 70 anos, tem um papel muito importante no futuro, no presente, e sempre teve uma história em nossa cidade em defesa dos estudantes. Parabéns a todos por esse momento importante. E quero relembrar, vereador Ava e vereador Mauro Rubem, são tempos tão sombrios que nessa Câmara Municipal, aqui mesmo onde eu estou posicionado, alguns vereadores falaram que os professores não queriam trabalhar. Foram chamar de vagabundos por alguns vereadores e vereadoras dessa casa. São tempos loucos, são tempos de reflexão e de luta. e é por isso que nós precisamos dos estudantes, precisamos da OEE, força a vocês e contem com o nosso mandato. E mais uma vez, vereadora Ava, parabéns, minha amiga. E por fim, chama a diretora executiva de Movimentos Sociais da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, senhora Nair Marisa Silva de Resende. Por favor. Oi, boa tarde a todos e todas, quero saudar a mesa no nome do nosso vereador Mauro Rubem e aos demais companheiros, o nome da minha amiga e companheira de luta, Ana Luísa, que está aqui representando os estudantes. Bom, represento essa entidade grandiosa e gloriosa, como nós gostamos de chamar, a UBS, que assim como a UNIC também faz aniversário hoje, comemora mais um ano de vida no mês passado. Então, junto da UE e a UNI, nós viemos de grandes comemorações dessas nossas entidades que representam estudantes. Entidade que é composta por estudantes que vêm da base verdadeira, que estão dentro das escolas e das periferias, que além da morte por Covid-19, estão morrendo por bala, estão morrendo por fome. Então, precisamos lembrar da responsabilidade dos nossos governos nesse momento. Estamos vivendo momentos no nosso Estado onde as aulas retornam e o governo do nosso Estado responsabiliza totalmente os pais por qualquer catástrofe causada pela Covid-19 que pode acontecer dentro das escolas. E não podemos, vereadores, não podemos, secretário, considerar que essa volta às aulas na cidade de Goiânia tem sido feita de maneira correta. Nós queremos voltar para a escola, nós queremos voltar a trabalhar, os professores querem voltar a dar aula, os alunos precisam voltar para a escola, mas nós não estamos voltando de maneira correta. As escolas, os CEMEIs da cidade de Goiânia não têm recebido EPIs para professores e para diretores, que é o mínimo, não estou falando de vacina, que é o mínimo que deve ser feito, estou falando de EPI. para voltar para a aula, a gente precisaria de verdade, era de vacina no braço, vacina no braço do estudante, vacina no braço do professor, vacina no braço do diretor e de toda a gestão da escola. Mas, nesse momento, nós não temos vacinas nem EPIs. Como, por favor, eu quero essa resposta, que a gente entra num CEMEI, numa sala com 30 crianças, que ainda não tem a capacidade de usar a máscara e quer falar que é uma volta segura? Eu quero essa explicação. O povo brasileiro não tem dinheiro para comprar máscara, não tem dinheiro para comprar comida, morre de fome em casa, morre de bala na rua e morre de Covid indo para a escola, que é o lugar onde a gente tem a oportunidade de sonhar com um futuro melhor, de esperançar um futuro melhor, como disse a nossa companheira Thais. Então, eu quero fazer esse questionamento. De fato, está sendo uma volta às aulas segura? Porque, pelo que a gente tem visto, não está. Então, além desse questionamento, que é importantíssimo, porque a gente está falando da vida dos nossos estudantes, eu quero parabenizar a UEE, que vem fazendo um trabalho de defesa dos direitos estudantis, assim como as nossas entidades irmãs. Obrigada a todos e todas. seguindo a completa ausência de protocolos dessa sessão especial proposta por mim, eu abro para o secretário e amigo Elton Bessa responder às colocações muito pertinentes da União Brasileira dos Estudantes. Boa tarde, mais uma vez, eu acho que é importante a gente esclarecer e falar a verdade sempre. Eu acho que isso é essencial em qualquer debate. Do momento de homenagem às vezes estudantes, a colega fez uma menção à questão pontual aqui de Goiânia. Questão essa não diferente do que nós temos no resto do país. O Brasil está sem aulas há um ano e meio. O Brasil enfrenta uma pandemia há um ano e meio. Nós enfrentamos um problema que jamais nós tivemos diante historicamente. Isso nos faz estar diante de um problema, de uma situação que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E vemos desde então enfrentando. A Secretaria Municipal de Educação, o prefeito Rogério Cruz, ele tem cuidado das pessoas, ele tem cuidado da educação. Aqui nós temos vereadores extremamente atuantes. Dizer que hoje as instituições não estão preparadas para o retorno é uma afronta não só à Secretaria, mas aos vereadores que são fiscais do Poder Executivo. O vereador Mauro Rubens, extremamente atuante, vigilante, defensor da educação, vereador Ava Santiago igualmente, defensora da educação, defensor de servidor público, vereador Marlon, também representante como vereador de professores, de servidores públicos. Esteve comigo os três vereadores algumas vezes na Secretaria de Educação. Hoje nós temos 372 escolas e eu peço a todos que conheçam a realidade das escolas, vá até as escolas. Nós temos andado diariamente nas escolas. Então hoje, esse esforço conjunto, eu digo hoje, os nossos profissionais são os mais entusiastas desse retorno. Professores, servidores, são os que mais querem esse retorno, porque sabem, em loco, da necessidade de nós termos retorno das aulas. Então, questões de EPI, todos os servidores estão sim equipados com EPI, todos os diretores de instituição receberam verbas destinadas à aquisição de EPIs, não uma vez, mas várias vezes também. Então, eu peço a todos aí quem, obviamente, na função de controladores externos, que são todos os integrantes da sociedade, que possam ir às escolas, possam conversar com os diretores, com os professores, com a comunidade em geral. Hoje, nós temos a preocupação extrema com os nossos profissionais, com os nossos alunos. Jamais, qualquer decisão de retorno partiria de uma decisão sem pensar, sem estudos, e com base em critérios técnicos, em critérios científicos. Todo o nosso planejamento, ele parte do pressuposto de segurança aos nossos profissionais. E, repito, os vereadores dessa bancada receberam esses protocolos. Os vereadores dessa bancada estão conhecendo a realidade em loco dessas situações. Então, o prefeito Rogério Cus tem uma preocupação extrema com a saúde dos nossos servidores, e isso tem sido dialogado diariamente. Nós temos nas unidades, visitas, acompanhamento por parte dos nossos apoios em cada instituição. Então, nessa semana, todas as nossas instituições foram visitadas e vistoriadas por profissionais técnicos na nossa secretaria. Obviamente, estamos diante de uma situação intransponível que é a pandemia, mas hoje nós temos um cenário muito mais favorável para esse retorno, partindo da vontade dos nossos servidores e da necessidade da nossa comunidade. Os nossos alunos estão há um ano e meio sem aula, e essas perdas de aprendizagens. Estudos apontam de 20 a 30 anos para recuperar uma criança que teve dificuldade na alfabetização, uma criança que não teve contato com o coleguinha, que perdeu essa oportunidade de aprender com os semelhantes. Então, é uma situação extremamente grave. Requer debate, requer estudos, mas eu garanto para vocês, toda e qualquer decisão partindo da Secretaria Municipal de Educação tem base, tem base em estudos e prezando primordialmente pela segurança dos nossos servidores. Isso, nós não abrimos mão e nós não abriremos mão em hipótese nenhuma. Então, as nossas escolas estão aí, todos nós podemos visitá-las, conhecer em loco, EPIs, tapetes sanitizantes, medidor de temperaturas, álcool em gel, máscaras e distanciamento social também que é essencial. Então, agradeço mais uma vez, já estava de saída, mas eu acho que na condição de gestor público eu devo fazer esse esclarecimento diante dos apontamentos e agradeço mais uma vez pelos apontamentos. É com o diálogo que a gente cresce sempre. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Tietê, antes de devolver para você, quero mencionar alguns de vocês aqui já estiveram em sessões de homenagem nessa casa e o que nós acabamos de ver nunca tinha ocorrido e eu fico imensamente feliz de que eu possa viver e experimentar esse momento, ser a propositora de uma sessão em que o secretário é justa e corretamente questionado pela União Brasileira dos Estudantes e já de saída volta para responder. Essa é a forma que o parlamento deve encarar as questões e nada mais simbólico de uma sessão em homenagem aos 70 anos da União Estadual dos Estudantes do que essa quebra completa de paradigma e esse debate tão necessário. Agora, eu ia informar isso ainda na presença do secretário, mas eu compartilho com vocês. Eu estou como presidenta da Comissão de Educação dessa casa. Nós estamos rodando, vereador Mauro e eu temos falado muito sobre isso, um questionário que até ontem tinha sido respondido por mais de 450 professores e servidores da Rede Municipal de Educação, sobre a segunda dose. Qual é a porcentagem de profissionais da educação do município de Goiânia que estão devidamente imunizados para o retorno à sala de aula? Primeira dose não é imunização. Imunização é com a segunda dose e nós não iremos negociar essa condição para o retorno seguro dos profissionais de educação à sala de aula. Esse é um compromisso do vereador Mauro, do vereador Marlon, que também é membro da comissão, e meu que preside essa comissão. Nós só daremos, enquanto comissão de educação da Câmara de Vereadores, nosso aval para o retorno presencial para profissionais que estejam imunizados com as duas doses da vacina. E já bagunçou tudo? Então, Tete, nós vamos chamar daqui a pouquinho os homenageados, mas uma última fala, gente, muito importante, eu não posso deixar a sessão caminhar para a parte das homenagens sem mencionar isso, é que eu estou com a lista, Thais, dos homenageados. e aí eu fui dar uma olhada e tem entre os homenageados pessoas que me conhecem desde que eu tenho 16 anos, tem gente que militou comigo no Conselho de Juventude, tem gente que eu já bati boca, tem gente que já esteve em chapas diferentes e depois virou parceiro, tem gente que eu estive junto em momentos muito cruciais da política e dos movimentos sociais. Não posso deixar de mencionar os ex-conselheiros de juventude que estiveram comigo quando fui eu a primeira presidenta do Conselho Estadual, Corado, Dereck, Michel, Matheus, eu acho que daquela, Murilo, eu acho que daquela longínqua e distante época, só, né? E tantos outros aqui que eu conheço de gerações e de partidos e espectros diferentes. todos ou quase todos unidos consensualmente numa percepção de que tão diferentes sejam os nossos pontos de partida, quão diferentes sejam variadas teses que nós defendemos, nós temos um entendimento em comum. Nós somos governados, desgovernados por um presidente genocida e nós temos o consenso de que sai das trincheiras da resistência de que de que enquanto enquanto eles tentam de forma patética e fracassada ameaçar a democracia com tanques velhos que parecem o fumacê da dengue, nós estamos aqui para resistir porque nós resistimos para chegar aqui e daqui não nos retiraremos. Doa quem doer. deixa eu fazer uma correção aqui, mais cedo eu falei para confirmarem o nome com o nosso menor aprendiz e eu falei o nome dele errado, Teilon, é para você, viu Teilon, você é muito especial, obrigada. Bom, e nesse instante a Câmara Municipal de Goiânia através da vereadora Ava Santiago vai prestar essa justa homenagem aos estudantes e representantes da União Estadual dos Estudantes de Goiás através da outorga do certificado de honra ao mérito. Então eu convido a vereadora Ava Santiago para se posicionar junto ao pavilhão de bandeiras para proceder à entrega dos diplomas. E para receber essa homenagem primeiro nós vamos falar os nomes de quem está presente quem está presente e que eu não falei o nome aqui precisa confirmar com a Meire ou com Teilon que daqui a pouco deve ficar por aqui também e depois a gente fala os nomes dos estudantes que nos acompanham virtualmente. Então vamos lá. Começando com Ana Luíza Correia Miranda. queria chamar a deputada estadual Leda Borges e também a Thais por gentileza para ficar aqui na entrega dos diplomas dos certificados desculpe Ana Luíza Alves Rosado agora a gente chama para uma homenagem seletíssima senhora Leda Borges nossa deputada estadual já está aí né então pronto e agora Thais Falone também para ser homenageada presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás próximo estudante Ana Paula Fagundes agora Arthur Marques de Almeida Pires Bruno Boaratti Machado Caio Camilo de Souza e Silva Caio Nascimento Barbalho Carlos Eduardo Klein de Oliveira a gente sai do C rapidinho vai para o G depois volta tá Gilvane Filipe por favor venha receber a sua homenagem Cristiane Souza da Silva Dereck Vieira Santana Diego Carlos Lourena e Oliveira Fábio Antônio de Oliveira Júnior Gleison Souza Gleison Souza Carvalho Horácio José Batista Neto Isabela da Silva Isabela da Silva Carapina Jaqueline Costa Rosa da Silva Jaroslav Daroschewski Fernandes Daroschewski Fernandes acho que eu dei conta né falei certinho Jordane Jordane Assis Silva Jordane Assis Silva Jusimara Marçal de Jesus Júlia Gonçalves Júlia Gonçalves Araújo 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 Laércio Rodrigues da Silva Neto. Laís Boaratti Machado. Larissa Rivelli Rodrigues Zaratin. Lunara Lucas Vieira. Chamo também Marcelo Augusto Carvalho de Souza. Marcos Vinícius Barbosa Soares. Michel Afifi Magu. Milena Luisa Silva Camargos. Murilo Marques de Souza. Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira. Narelli Batista Pereira. Paola Cecília Nóvoa e Silva. Nair Marisa Silva de Rezende. Arteio de Carvalho Medrins. Pedro Felipe Xavier Santos. Aplausos. Aplausos. Taís Estefany Freitas da Silva. Aplausos. 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 Rodrigues, que vai receber o certificado, e do nosso querido Alexander Gomes de Mesquita Almeida, que também vai receber o seu certificado. E aí eu quero também saudar os estudantes, os representantes, os guerreiros, os lutadores, as Amazonas fantásticas que também estão acompanhando virtualmente. Adriel Ferreira de Souza, Alain César Seles, Antônio Gabriel Tavares Oliveira, estão online, Ayrton Silva de Queiroz, Brenner Pereira de Moraes Araújo, Caio Fernandes Borges, Danilo Luziano de Queiroz Ribeiro, Gleison Vieira da Hora, Guilherme Silva Alves, tem mais. O Artêmio de Carvalho Rodrigues está aqui, do lado. Mais pessoas, mais representantes do movimento estudantil que nos acompanham, estudantes também, eternos estudantes, virtualmente, Gustavo da Silva Fachin, Lara Alves de Lima, Luiz Antônio Gonçalves da Silva, Milton José Gonçalves Júnior, Ramon Gabriel Gonçalves Menezes, Rogério Alves da Silva. Mais algumas fotos e entrega de certificados. Acontecendo aqui.